Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mark trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez vídeo tutorial galera ensinando a gravar de maneira simples jogos de PS2 no DVD, ok? Lembrando que o PS2 também tem jogos em CD, correto? Mas esse vai ser para DVD, mas o processo é o mesmo, beleza galera? Tô aqui com a mídia em DVD virgem já, CD, deixa eu dar uma olhada aqui Tô aqui com o CD, DVD, né? DVD, desculpa, DVD R, ok? Galera, lembrando, vocês sempre procurem, procurem usar mídias de boa qualidade Não procure usar aquelas mídias muito baratinhas, aquela mídia ferra o canhão do vídeo, ok? Então vamos lá, primeiramente aqui galera, vou utilizar o Wingburn, né? Vou utilizar o Wingburn, né? Dois cliques nele, correto? Dá para baixar diretamente do Google galera, ele é grátis, ok? Você não vai pagar nada, certo? Ele vai, depois você clicar e fazer toda a instalação dele aí, só colocar no Google Wingburn aí galera, beleza? O nome tá aí, ó Aí você vai utilizar essa aqui, o White Imagine Filetodisc, quer dizer, gravar a imagem, né? Você pode até colocar em português, mas eu deixo em inglês mesmo, eu nem mexo galera White Imagine Filetodisc, gravar a imagem no disco, ok? Também você pode criar aqui também, ó, tem várias opções legais aqui, que é criar, né? Criar um, você tem um DVD que é passar, que é fazer uma imagem ISO, dá para fazer também, entendeu? Ou verificar a gravação, muito bacana Mas eu só vou aqui fazer essa aqui, essa opção aqui, certo? Eu já, já tô com a ISO aqui, vou jogar o jogo Clock, Clock, Clock Tower 3, jogo de terror excelente Se você quiser acompanhar no canal, com certeza eu vou detonar, né? Meu último jogo tá até na, na tela título aí, que eu detonei, foi o, o Haunting Road, né? Dementos, jogo é muito bacana, velho Então, beleza, já compactei, né? O jogo já tá compactado aqui já, belezinha Então, eu procuro sempre baixar uma versão que tem europeia Sempre gosto dessa versão europeia, porque tem diversos idiomas, né? E o que eu mais utilizo é o espanhol Poucos jogos eu gosto de jogar em inglês, porque em inglês eu não entendo muito, né? Mas o espanhol eu já consigo jogar legalzinho Como é o jogo que eu tô jogando pela primeira vez, eu preferi baixar a versão espanhol, ok? Vamos lá, vem aqui nessa parte aqui, ó Pre-select a file Vai apertar aqui Vai direcionar pra onde está Clock Tower Você vai escolher aqui a ISO E vai abrir Certo? Abriu, selecionou Aqui aparece o tamanho da ISO 4.700 e poucos kilobytes Aqui de espaço livre Tamanho da ISO Cadê? 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 Tamanho da ISO Aparece aqui em algum lugar Tama aí DVD Reconheceu o DVD R Ah, deixa eu ver aqui Tem algumas informações aqui É, tá tranquilo Aqui tem essa opção verificar, galera Eu não gosto de colocar ela Porque ela acaba Depois que você grava O negócio fica verificando ali Atrapalhando Gravou, gravou Cadê? Deu ruim, não adianta verificar Então eu desmarco isso aqui Aqui em Whitespeed Número de cópia Eu deixo em apenas uma mesmo Whitespeed Eu sempre procuro colocar 4X Certo? E aqui vem aqui na opção Burn, né? Whites, né? Escrever, né? Whites Se ele escrever, né? Alguns programas estão escritos Burn Beleza Aí aqui nós temos mais algumas opções aqui, galera Aqui eu coloco sempre Injet Tray Certo? Injet Tray Por quê? Assim que acabar a gravação Automaticamente ele vai injetar A bandeja do disco ali Então eu já sei E além de fazer o som, né? Faz o barulho ali De sino Ele acaba também Injetando a bandeja Então eu deixo a opção aqui Se tem outras opções aqui De deletar a imagem Se você quiser De verificar a gravação De fechar o programa Fechar o programa Eu gosto de fechar manualmente, né? Pra ver o tempo que durou A paradinha toda Ou até desligar o computador Bem, aí fica a opção de cada um, né? Eu só boto só Injetar Tray E gravo, galera Galera Galera, não vou mostrar Finalizando a gravação Porque eu acho que é inútil, né? Tipo assim Ah, apareceu a gravação completa Vai gravar, velho Vai gravar Se vai funcionar ou não Isso vai depender da sua ISO Por isso que eu falei Gravar ISO É um pouco complexo, né, galera? Tem ISOs que eu gravo dessa maneira Funciona bem pra caramba Tem ISOs que eu tenho que gravar E outras maneiras, certo? Mas essa maneira aqui É praticamente universal, tá, galera? Vai depender da ISO Beleza, galera? Vou ficando por aqui Quem quiser ver o teste do jogo Simplesmente é só assistir o canal Se inscrever aí E ativar as notificações Que eu vou jogar esse jogo Até fechar ele, certo? E tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like É muito importante Na divulgação do canal O like porque o YouTube entende Que o canal é relevante E aí ajuda A chegar mais inscrito E Consequentemente vai ajudar E vai acabar Estimulando de certa forma Eu que fazer mais vídeo Beleza? Curtiu? Deixa o like Tamo junto Compartilhe se possível E deixa nos comentários aí Se vocês conseguiram Lembrando pra vocês Eu não vou deixar o link Do wingbang, galera Porque O wingbang ele é grátis, cara Você vai lá Bota no Google O wingbang Vai aparecer lá embaixo Você vai e baixa Estala Bonitinho Não tem segredo, mano Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau